Música Tu estás, tu estás No trabalho, no perdão No ar de nauração Tem nome em Evangelho E é Virgem Maria É glória, é Sicília Na noite fria Oh, minha mãe, minha filha Tu és qualquer mulher Mulher em qualquer dia Estou pelo meu Pra me calar agora De onde está você Vou dar por nós Oh, minha mãe, minha mãe Piscina, segura A barra de chamar Não estou cantando o céu Cantando os tempos nós Mas cada um nasceu A sua voz Pra dizer, pra falar De forma diferente O que todo mundo sente Segura a minha mãe Segura a minha mãe Quando ela fraquejar Não deixa a solidão Me assustar Oh, minha mãe Nossa mãe E mata a minha mãe E mata a minha mãe Nas letras do seu nome Oh, minha mãe Oh, minha mãe Nossa mãe E mata a minha mãe E mata a minha mãe Oh, minha mãe Amém Silence Nome Elas Amém Obrigado.